Música Aqui na esquerda pro Tiaguinho, atenção, entra na área, traz pra perna esquerda, pode bater pro gol, experimentou, ela passa direita, vai pra fora, poderia ter servido a resposta do Galo, vem aí pro Yamada, arrisca o chute, bateu o goleiro, bate roupa, boa defesa ali do Léo Recife. Do Maracanã no interior da área, tem o Ayrton, tem também o Tiago Alagoano, parte pra bola, a bola vai passar, gente, a esquerda, ali do Canindé, o lançamento, boa bola, aí pro Rian Davi, na frente, tensão, pode marcar o primeiro, bateu, cruzado o índio, a bola passou pela Léo Recife, preocupação ali na defesa do Maracanã, Ayrton vai de perna esquerda, atenção, avisa, mandou de perna esquerda, a bola vem por baixo pra tirar o pio, manda pra linha de fundo, escanteio, Bola junto com o Rogério. Ayrton na cobrança do escanteio, a bola vem pro meio da área, o toque de cabeça passa por todo mundo, ficou a confusão, tá viva, sobrou, bateu o Alassi, Pernambucano! Gol! Tocaram no pé dos seus defensores involuntariamente, né, e acabou sobrando pro Alassi, que mesmo, olha aí, Olha o 13 chegando, ia chegando o Tiaguinho, na bola, tem ali o Ayrton na bola, olha a falta perigosa, partiu pra bola, Ayrton defende, bem colocado, Léo Recife. Vem o 13 outra vez, cruzamento pro Alassi, Pernambucano, ajeitou mais atrás pra pancada, aqui de frente pro gol do Yamada, voltou outra vez aqui na esquerda, Tiaguinho, bateu cruzado! Gol! Tupiu, ele tem uma pancada forte, falta perigosa, intermediária, vamos ver se ele vai mandar, volta outra vez pro Índio. Vai encarando a marcação, passou bem o Índio, cruzamento na grande área, o toque de cabeça vai pra fora, pela linha de fundo, no Facebook, olha aí. Tá revendo o lance aí. Tá aí o Zé, descola o cruzamento, sobrou, testinha, a chance pra finalizar, corta pro meio, bateu pro gol, ela subiu! E subiu sobre a meta. Ele puxa pro meio, mandou pro Yamada, tá na cara do gol, tentou se livrar da marcação, ela sobra pro Vanderson! Mandou lá fora do estádio! Vai passando aí pelo Copete, passou pelo segundo, entrou na área, pode finalizar, perna direita, a bola bate na defesa, explode, volta outra vez aqui pro testinha. Vanderson avança, passa o Pilar no ataque, ele faz o lançamento pra Jefinho, e ficou numa posição boa, tem Yamada, tem também o Pilar, recebeu, na cara do gol, vai fazer, só ir no goleiro, tá valendo mais atrás, vai marcar Jefinho, desvio! Gol! É do 13! Bloqueado, tá bloqueado ali o Van, a bola vem, aí pro Pilar, bateu pro gol, defesa, raça do goleiro, Léo! Tico Jajá, porque o time do 13 desce velocidade, tem liberdade, levantou, pro Marquinhos de primeira, defende o goleiro, larga, segura, Léo Recife! Foi aqui pro Raí, Cardoso, passou aí o testinha, aliás é o DD, devolução pro Raí, cruzamento, vem direto nas mãos do Rayan! Foi aqui, foi aí! Legenda Adriana Zanotto